Olá, pessoal! Estava sumidinha por aqui, mas como vocês podem ver pela minha voz, passamos a nossa semana de folga doentes. Até achávamos que fosse Covid, mas não era. Olha só o jeito que tá a voz. Mas graças a Deus foi na nossa semaninha de folga, deu pra gente descansar, fizemos o teste do Covid e não era Covid. Então foi assim um gripão daqueles bem confirmados. Mas já estamos de volta na luta, como podem ver aqui atrás de mim, já pegando um trailer aqui do Amazon. E temos novidades por aqui, em seguidinha vou estar mostrando pra vocês. Então me acompanhem e um ótimo 2023 pra todos, porque eu não havia passado aqui pra falar isso pra vocês. Então que seja um 2023 bem abençoado. Então seguimos aqui na luta. Bora lá! E tá aqui a novidade, pessoal! Fomos promovidos! A chefia comprou um caminhão zero, mais um Kenworth. Agora estamos no zero três, como podem ver ali. Já estamos equipados aqui com a proteção frontal. Um cheirinho de novo. Olha isso, gente! Que bonito! Saindo da fábrica! A empresa tá crescendo, graças a Deus! Os nossos chefes merecem! São muita gente boa! E olha aí, tudo bonitinho! Olha que maravilha! O outro já era praticamente zero, né? Ele é 2022. Esse aqui agora, 2023. 2023 é também um Kenworth. Depois eu mostro melhor os detalhes na parte de dentro. Mas só pra vocês verem, então. Fomos promovidos! Fomos promovidos! Fomos promovidos!